É onde vamos começar o jogo, é no início. Boa! Isso aí, isso aí, Júlia. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Vai fazendo a troca até se encontrar. Atenção, atletas. Renato Menezes, da Checkmate. A pegada é sua. Diego. No meio, no meio. Álvaro, da Pílpia, Maradinho. Área de aquecimento, coordenadora de novembro de feios. Sempre no meio, isso aí. Vem. Mais atalho. Mudança de nível no corpo, Júlia. Muda o nível, muda o nível. Não para na frente. É em cima e embaixo, em cima e embaixo. Vem girando, você no meio. Você no meio, Júlia. Isso. Isso aí, no meio, faz isso no meio. É, abre o espaço do cotovelo. Abre o espaço. É, preste aí. Presta aí. Muda o nível. Vai em cima e contra embaixo. Abre o lado e dá um leg, Júlia. É. Vem girando. Gira. Cruza agora para atacar o dela, Júlia. Acha o dela. Defende o seu e vem cruzando. Vem, caixa. 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 Vai que vai pegar. Esconde o seu do lado da costela dela. Vai entrando, Júlia. Vai entrando, Júlia. Não deixa ela cruzar essa perna de cima e baixando o calcanhar de baixo. Vai encaixando. Olha o seu. Puxa o seu para fora, Júlia. Só virar. Entendendo. Fica. Fica no seu, Natal. Nossa. Cruza lá, Júlia. Atenção, atleta, Arthur Rodrigues, da equipe Rini Mediadeiro. Puxa pra você, puxa pra você, puxa pra você. Jean Felipe, da equipe Gracie Maica, área de aquecimento, coordenadora de... O da Costa Ribeiro, da Aliança, Alexandre Lima, da Gracie Mata, Osmar Martins, da Nova União, comparecerá na área de aquecimento com o coordenador de número 8. De novo, ela vai chamar igual, Júlia. Pro meio, roda pro meio. Não tá no meio. A área de aquecimento com o coordenador de número 1. Puxa aí, pegada firme. Ela vai chamar igualzinho. Atenção. Tiago Robson, da Aliança. Lucas dos Santos, da Arte Jiu-Jitsu. Cauê Borges, da Double Five. A área de aquecimento com o coordenador a 4. Sete minutos, Júlia. Vai, Júlia. No meio, vai girando, vai girando. Vai girando. Só gira, não empurra ela. Só gira. Põe ela pro meio. Só vai girando. Não empurra pra ela não entrar em queda. 100 de 50. Você tá bem. Afastado, afasta. Afasta. Vem chutando, vem chutando. Gira. Vem girando. Vem girando. Roda de novo, Júlia. Roda de novo. Juliá, o dela tá sozinho também, Júlia. Vamos entrar no ciente. Trava o joelho dela. Vai travando o calcanhar, Júlia. Trava o joelho dela, tem que entrar. No seu, você vem puxando. Tem que recuar sua perna. Atenção, atleta. Reina top 4. Equipe TJJ escuro. Comparência área de premiação. Sua mão direita no joelho dela e vem puxando a sua perna, Júlia. Vem de pé. Vamos deixar ele encaixar 100%, Júlia. Vamos. Atenção. Gabriel de Amaral Teixeira, da Team Prezo Lutas. Paulo de Oliveira, da Carlson Grestim. Puxa sua perna pra fora, Júlia. Vinícius dos Santos, da Rílion Grestim. Tiago Couto, Sofá, Aliança. Lucas dos Santos, Menezes, da Atos Jiu-Jitsu. A área de aquecimento em coordenadora 4. Tira o seu joelho do ângulo dela. Vai empurrando o quadril. Atenção, atletas. Rafael Coelho Ferreira, da TogBJJ. Lauro Bastos Leal, da Dumble Five. A área de aquecimento em coordenadora 3. Vem girando pra cá, Júlia. Tira o ângulo do joelho do leg e vem girando tudo o ângulo. Empurra a coxa dela e vem puxando a sua perna pra fora. 4,50. Aí, perfeito. Tirou já o joelho. O joelho não tá dentro mais. Isso aí. 4,40. Tá bem? Atenção que ela vai querer subir na sua perna aí. O pé ainda não tem algo. Boa, pt. 4,50. Menhuma coisa. Isso aí. Pegando a firme do pescoço, vem abrindo o cotovelo dela e criando o seu espaço. Vira pro meio. Vira pro meio. Você continua agressiva, Júlia. Isso aí. O Neldo Júlia. Com a união, área de aquecimento, coordenadora 2. Vire pro meio. 4 minutos. Apochado fechado. Não fique com o quadril muito. Ela vai puxar de um leve de novo. Atenção na puxadinha de um leve. Isso aí. Faz ela movimentar. 3 e meio, Júlia. 3 e meio. Outro filme. Outro meio. 3 e 20. Isso aí, Júlia. Vamos girar. Vamos brigar no meio, Júlia. Vai no meio, vai no meio. De novo, Júlia. De novo, de novo. Vamos lá. 3 e 10, Júlia. Abra o cotovelo, abre o cotovelo. Ela vai chamar de novo. Atenção atleta, Renato Venezes, da Checkmate. Área de aquecimento, coordenadora 2. 2 e 10, Júlia. Você é pro meio. Boa, isso aí. Boa. 2 e 50, Júlia. Área de aquecimento, coordenadora 2. 100%, Júlia. Pegada firme, isso aí. Atenção no momento da puxada dela. Vamos aproveitar a puxada disso. Júlia, na pressão, Júlia. Na pressão, Júlia, na pressão. Vai apertando o joelho. Lateral, lateral. Chuta a perna. Não quero você, Júlia. Atenção atleta, Calombo, Prado Batista. Equipe Alianza, comparecerá de premiação. Equipe GF Team. E atleta, Dereck Machado. Equipe Sul Jiu Jitsu Caxias, comparecerá de premiação. Vai, 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 vai. Atenção. Gabriel de Amaraura, Ticareza 1. A área de aquecimento. 1,50, Júlia. 1,50. Isso aí, com o tudelo, você vai afastando o pé dela pra trás. Isso. Pega. Boa. Ei. Atenção. E a campeã brasileira da categoria adulto feminino preta meio pesado, Júlia Abochio, da equipe GF Team. É, a campeã brasileira. É, a campeã brasileira. A2020, Júlia Abochio. Obrigado.